E aí, família, mano? Beleza, velho? Conheco trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui no nosso canal, mano. Mais um domingo de Poker Zarpicuno, né, cara? Um dos melhores Poketivas Basaleta que tá tendo aí atualmente, se não, né? Tá assim, entre o top 3 e o top 2 melhores, talvez, mano. Sim, cara, é um game que tá muito bom mesmo. Tô trazendo vários vídeos aí dele no canal, tá ligado? Tá muito da hora mesmo, tá, guys? E hoje, mano, nós vamos fazer, né, continuar aquele nosso tutorial, querendo ou não, entre astros, né, mano? Querendo ou não, ainda é um tutorial, né, velho? Tá ensinando nós algumas coisinhas, ele não deixa de ser um tutorial, beleza, mano? E você, já conseguiu o seu incrível Zarpicuno, seu Pokémonzinho querido lá, né, que é a junção dos três, as três avas lendárias, mano? Você não conseguiu, ainda dá tempo, né? Vai lá farmar igual o condenado pra conseguir logo este prêmiozinho aqui, mano, beleza? Porque o bicho é muito forte. Se for um dos melhores Pokémon do game, até, eu acho que mais forte, né, cara? Não sabemos, beleza? Mas, vamos lá, né, cara? Já deixa o seu like, comenta, compartilha, obviamente, né? Sempre façam isso aí ao iniciar o vídeo, tá, guys? Ajuda bastante, velho. Compartilha com a galera, chama a galera pra jogar também o nosso querido Poké Zarpicuno, beleza? E é importante, mano, você sai compartilhando com todo mundo, pra você se inscrever no canal e a galera também, né, velho? Estamos quase batendo 11 mil inscritos, então a sua ajuda será muito bem-vinda, tá? Essa semana, né, vamos estar voltando, tá, cara? Com algumas lives aí, aqui no YouTube também, porque muita gente me pede, tá ligado? Realmente, tem uma galera que é louca, Coyaco, pelo amor de Deus, cadê as lives no YouTube? Eu não consigo acompanhar as lives na Twitch, Coyaco, me ajuda, né? Então, vamos estar fazendo de tudo aí, pra estar fazendo essa livezinha aí, mano. Pelo menos duas na semana, tá ligado, velho? Mas as lives mesmos, mesmos não, mesmos só são na Twitch, tá bom, guys? Então, vamos lá, mano. Quando eu falo aqui agora com o nosso querido Tutorial Zarpicuno, ele manda essa daqui, ó. Olá, Coyaco, tu complete meus desafios pra você ter uma boa jornada no game. Vamos lá, diga desafios, tanto para fazer, quanto para completar. E você mandou desafios, tá ligado? Aí ele vai falar, faça as tasks diárias do laboratório. Para ir até o laboratório, é só entrar no portal azul que fica em frente ao CP de Saturn. Vocês lembram que eu acho que eu nem tinha achado, né, isso, mano? Mas eu já achei, velho. Tá aqui do lado, mano. Literalmente entrou aqui e foi pro lado direito, tá ligado? Aí vai ter aqui, mas esses três manos dão tasks pra vocês, tá ligado? Daily Task, Daily Ricardo e o Senhor Hogwarts. Obviamente, é o que nós temos que fazer. Ele mandou que é fazer a Daily Task, né, mano? Então, deixa eu ver aqui, ó. Faça tasks diárias, no caso, né? Acho que são essas três, mano. Eu não sei. Vamos tentar aqui, né? Eu falo com o Daily Task aqui e ele fala, né? Você quer uma nova task? Não, eu quero completar, porque eu já peguei ela, tá, mano? Aí ele manda derrotar esse seguinte Pokémon. 20 Robot Crobat, 20 Venturi Alakazan, 20 Pirate Genga e 20 Champion Needle Queen. Como vocês estão vendo o nome desse Pokémon, né, que vale as classes, né, cara? Que nós escolhemos, como vocês sabem, eu escolhi a classe Wario, né, mano? É só você clicar com os dois botõezinhos. Caraca, o cara quer falar? Beleza, mano. Fala aí, então. Tá ligado? E é basicamente isso, mano. Eu vou ter que derrotar 20 de cada desses Pokémonzitos aí, tá ligado? E onde tem eles, cara? Aqueles tem lá no mesmo local da classe, tá, mano? E nós vamos lá agora mostrar aqui pra vocês, caso alguém não saiba, beleza? Vocês, ó, você vai vir pra cá, né? Eu acho que eu vou deixar nesse Nero A mesmo, porque eu sou bóba, tá ligado? Vamos começar pelo lado esquerdo aqui, velho? E aqui, nesse TP azul, como vocês estão vendo, ó. É Spawn Sorcerer. Quando nós iremos aqui, vai ter todos esses bichos, né? Ou seja, nós precisamos derrotar 20 Pirate Genga, mano. É uma coisa bem simples mesmo, eu acho que é bem fácil, né? Cadê os Pirate Genga da vida aqui, mano? Tá aqui, já foi 3, tá ligado? Pelo menos já foi 3 aí, mano, aí, ó. É, mano, é bem simples, tá? Quando falam que é simples, é porque é mesmo, mano. É bem facinho. Tá ligado? Olha lá, olha lá, ó. É que você fez a sua taskzinha aí dos bichos. Isso aqui vai ser fichinha, mano. Nem sei quantos eu derrotei, velho. Tá mostrando aqui quantos eu derrotei? Pô, não mostra, hein, quantos eu derrotei, velho. Meu! Vou ter que lembrar, mano. Acho que foi em 5, né, velho? Vamos contar agora aqui, ó. 6. Tá ligado? Pô, não conta, hein? Não mostra, velho. Era pra mostrar, hein? 6, né? Ah, mano, aí, cadê os bichos? Acho que tinha gente aqui, hein? Né? Porque realmente é bem fácil derrotar esses bichos, ó. 7, 8, tá ligado? Ó, vou contando assim agora. Vou contando esses aqui, mano. Ó, 9, 10, 11, 12 aqui, ó. 12 com esse, tá ligado? Ó, 13. Né, mano? Vamos contando com esses aqui já, já. Tá contando aqui bonitinho. Né? Eu vou voltar lá rapidinho. Só conferir se for os 20. Aí depois eu vou dar um pulo enquanto eu derroto os outros, né, mano? Ó, 14, né, mano? Cartuzinho, ó, 15, 16, tá ligado, ó? 16, 17, 18. Aqui tá aqui todo mundo aqui, cara. Aqui já foi 20, mano. Aqui já foi 20. 100% já foi 20, aqui. Tá ligado? Só derrotar esse último aqui. Vamos, vamos derrotar mais esses aqui só por precaução, tá ligado? Mas já foi, mano. Aqui já foi 100% já. Todos que precisavam. Aqui já foi. Aqui já foi. Não tenho o que fazer. Quero usar o Dragon Scratch. Pera aí que o meu boneco tá dormindo, mano. Pronto. Né? Aqui foi, aqui foi. Vamos dar uma exclamação bug. Ó, a task... Ah, vou mostrar a task aqui em cima, mano. Acima do meu boneco. Ó, deixa eu derrotar mais um aqui pra vocês verem. Cadê, mano? Esses bichos. Os bichos não aparecem, velho. Aliou. Tá aqui, ó. Já foi bem mais, gajá, ó. Ó, Perit Ganga, mano. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ó, aqui em cima de mim, ó. 56 de 20, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito, tá ligado? Vou matar esses bichos que estão me atazanando aqui e voltar. Mano, e agora é fazer as outras, tá ligado? Né? Nos mesmos locais. É só subir pro lado direito. Pra baixo, tá ligado? É nos mesmos locais, beleza, mano? Não tô conseguindo dar exclamação bug porque tem pokémon ao meu redor, mano. Eu acho. Vocês tá em battle? Eu não tô em battle mais, não. Não tem ninguém batendo em mim, não. Enfim. Vou terminar as outras taskzinhas aqui, tá bom, mano? Que é... Não é derrotar mais 20 de cada bicho desses aqui de classe. E assim que eu terminar, obviamente, eu vou voltar com vocês, tá, mano? Ó, vamos partir lá pra próxima. Acho que eu vou agora pra... Pra parte de cima aqui, tá ligado? Ó, vamos pra cá. Parte de cima aqui. Depois lá direita e depois baixo pra terminar. Aqui nosso querido Wario, né? Que é a nossa. Tá bom? Né? Preciso derrotar aqui Oblivion Needle Queen, né, mano? 20, tá? Então, calma aí, guys. Que eu venho já. Só mostrar pra vocês como eu mostro aqui em cima de mim a taskzinha, ó. Ó, 3 de 20, tá ligado? Tá ligado? Aí vai indo, vai indo. Acho que tá o dobro, né, mano? Pô, matei um e tá dizendo 3 de 20. Eu já tô com 12. Oxi! Ah, eu acho que essa... Essa que é outra. Sei lá. Enfim, venho já. Vamos lá, guys. Até que foi rápido, né, cara? Essa primeira task. Eu não sei... Eu lembro que a segunda ele manda derrotar o Uppie Arcanine, né? Geralmente esses Uppie Arcanine, ele tem em vários cantos, né, velho? Vamos dar um complete aqui, completar. Tá lá, mano. Daily task concluída, né? Fizemos aqui. Ganhamos 21 Mega Shine Stone. E muito dinheiro, mano. Muito dinheiro. Esse dinheiro aqui é único porque tão separado. Ó, não é único não. Ah, pronto. Acho que agora tá bom, tá ligado? Vamos voltar lá. Deixa eu ver se ele já aceita. Caso ele não aceite, obviamente, nós vamos fazer essa do Uppie Arcanine, que eu acho que é muito importante, né, nós estar fazendo ela. Desafios. Deixa eu ver se ele ainda manda. É, mano. É, ele manda fazer todas as tasks. Então tem que fazer as outras duas também, mano. Cara, eu não entendi a task do último aqui. Ele manda derrotar 200 Pokémons fortes, tá ligado? Task, né, completar. Ó, ele manda derrotar aqui. Você não fez a minha missão, cara. Vai lá e só volta quando tiver matado 120... Ah, já tá contando. Já tá contando. Já tá contando. Era 200, agora 120. Então já contou, bem dizer, né, velho? Vamos aqui falar com o Daily Ricardo, mano. Ai, irmão. Eu, Kakuto, quero uma nova task, mano. Eu quero o task completar, no caso, mano. Completar. Tá ligado? É, vai lá e só volta aqui quando tiver matado 173 Uppie Arcanine. Ou seja, eu tenho que matar 120 Pokémons fortes e 173 Uppie Arcanine. Tá ligado, mano? Agora eu tenho que esperar 12 segundos. E, obviamente, nós vamos fazer isso. Vocês sabem bem onde, né, cara? Vamos fazer isso aí, nosso querido, aqui no NPCzinho do laboratório mesmo. Não sei porque eu tava voltando, né? Eu acho que aqui tem a Arcanine aqui, mano. No nosso Uppie, né? Eu acho que era na última. Na última que tinha. Não sei se é aqui, cara. Eu não lembro agora. Pô, mano. Onde era aquele local? Era na... Numa huntzinha, né? De... Aquela hunt que eu upei 1.300, mano. Cara, quando foi que eu upei 1.300 mesmo? Porque eu não lembro, guys. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Jesus. Será que tem... Mano, sei lá. Deixa eu derrotar aqui os Pokémon. Não sei se tá contando. Ó, eu tô contando a do Sr. Hogwarts. De 120 Pokémon, ó. Tá lá, tá fazendo. Pera aí, vem já. Guys, vamos lá, mano. Mano, eu acho bem simples essa primeira task que eu peguei, tá ligado? Já tô terminando de matar aqui os Uppie Arcanine. Tudo no mesmo canto, tá, mano? Já foi aquela do Sr. Hogwarts, beleza? Né? Já foi feita realmente, beleza? Olha lá, ó. 170, mano. 171. Faltam somente 2 Arcaninezinhos pra terminar. Tá aqui os outros 2 últimos. Né, velho? Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo essa taskzinha bem simples. Tá lá. Terminei. Pô, ganhei algumas coisas aqui, mano. Será que foi que eu pedi unir? Ou é que eu fiz rastask? Ah, não. Eu acho que eu tô dropando, né, mano? Os cristalina tá lindo, guys. Tô dropando deles também, ó. Tá vendo, ó? Então, vamos logo entregar a nossa taskzinha. Nossas duas últimas tasks, né, velho? E, cara, que da hora, né, mano? Pô, mais um vídeo aí conhecendo mais um pouco do sistema iniciante do game. Ele te ensina altas coisinhas, tá ligado? E eu acho isso bem da hora mesmo. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos lá cancelar nossas tasks. Obviamente, primeiramente, né? Vamos aqui. Rapidinho. Fala aqui com o nosso querido Sr. Hogwarts. Hi. Ah, mano. Tem um cara falando com ele aqui, mano. Manda um hi aqui. É... Completar. Bumba. Tá lá, guys. Ganhamos mais XP, cara. Ganhamos XP pra completar a taskzinha. Adorei ele e Ricardo. Agora, dessa vez, ganhamos aqui um magical diamond, né, mano? Que é isso daqui. Item de nobreza, moeda pra comprar coisas de valor, tá ligado? Acho que isso aqui é a moeda do game, no caso, mano. Agora, deixa eu tirar esse mano daqui, que ele tá parado aqui na minha... Na minha... Pera, mano. Pera aí, né? Vamos cá. Completar, irmão. Quero completar. Tá lá. Completamos também a nossa taskzinha do Sr. Hogwarts. Ou seja, essas deles são muito da hora, guys. Olha o que é que você farma na delizinha, muito dinheiro. Você farma aí Mega Shining Stone, como vocês estão vendo, tá ligado? Olha o tanto de Mega Shining Stone que eu já tenho. E farma também a magical diamond, mano. Que eu acho que é o item, realmente, de valor do game. Né? Como se fosse a moeda mesmo do game, tá ligado? Acho que é a moeda real do joguinho. Agora, vamos aqui no nosso querido tutorial Zapikuno. Falar desafios, né, mano? Falar que nós terminamos. Obviamente. Você não está com o Oblivion no local. O que é que ele vai fazer agora com o meu Oblivion, mano? Ai. Desafios agora, irmão. Vai. No local de invocar. Pronto, agora. Desafios. Tudo ok. Seu Pokémon foi treinado em boost. Fala comigo novamente se quiser mais missões. Complete a quest Ancient Metacross. Você tem acesso a essa quest no terceiro andar de set na central de quest. Olha lá, mano. Imagina o que eu ganho no Ancient Metacross agora. Velho. E é literalmente isso. Acho que agora o meu bicho ficou mais quebrado. Agora eu não sei o que é que aconteceu com o meu Oblivion. Mas, pelo que eu vi, ele está mais cintiquinho. Será que foi isso? Eu nem lembro se eu tenho boostado ele, mano. Mas é ok. Salve, Coyacudo. Salve, Camila. Salve, Camila. Salve. E é isso, guys. Mano, vamos estar ensinando esse vídeo por aqui, né? Foi um vídeo bem simples. Mas bem da hora aí. Para quem não sabe onde é que tinha esses Pokémon, né? Das tesquizinhas, né? Esses Pokémon aí. Esse Roboticrobat. Esse não sei o Kenido King. Esse Lakazan. Esse Genga, né? Para quem não sabia, era lá mesmo. Tá bom? Beleza, guys? Mas, mano, muito da hora, né? Eu estou gostando muito desse tutorialzinho. Próximo vídeo aí. Finalmente, a nossa quest do Metacross, né? Cara, caraca. Quest do Meta. Próximo vídeo já, hein? Vai ser uma loucura. Então, é isso. Um abraço a vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vem para o Pokézap com o mobile e PC, tá, mano? Tamo junto. Falou. Ihra, valeu. Ué.